Olá gente, tudo bem? Eu sou o Rogério de Souza do GaleraMix.com.br e começa por aqui mais um clique rápido, deixando você conectado com uma notícia. Bancos já podem fazer empréstimo consignado do Auxílio Brasil e BPC. Acidente entre ônibus escolar e caminhonete deixa criança e professora feridas em Itapema. O município de Canelinha abre inscrições para concurso público. Adolescente é apreendido com cocaína, crack e maconha próximo de escola municipal. Ladrão de bicicleta é preso fugindo de vítima e grupo de pessoas em Canelinha. E polícia civil irá investigar atropelamento de três jovens em calçada em Itapema. Essas e outras notícias você confere em www.galeramix.com.br E a qualquer momento voltamos com mais informações ao vivo, diretamente da nossa redação.